Oi meninas, tudo bem? Voltei como prometido Pra mostrar o resto Da finalização Depois da hidratação lá com leite em pó Leite em pó que derramou E quando eu falo a palavra twist Muita menina me questiona Sério mesmo que você faz twist toda semana? Eu não faço twist pra mudar A textura do meu cabelo As vezes sim, as vezes não Mas eu vou te explicar alguns motivos Pra você entrar nessa onda de twist também Coloquei o óculos Pra dar um ar mais sério Pra essa explicação Então agora é sério gente Segundo os especialistas Mais exatamente As especialistas de internet O twist, ele Ajuda a reter A hidratação do cabelo Como assim Gabi? Então Eu não sei se vocês já fizeram twist Mas se vocês já fizeram Da forma correta Vocês vão perceber Que quando você tira o twist O seu cabelo ele tá super macio Super fofo Super maleável Por quê? Porque o crepe que você passou E você deixou ele ali Resguardado no twist Ele teve mais tempo Eu acho Pra fazer ação Na verdade eu não sei gente Na verdade Na verdade eu não sei O que acontece Eu sei que Eu não sou especialista Na internet Eu vou tirar o óculos Porque gente Na verdade eu não sei Eu só sei que o cabelo Adora Principalmente o cabelo crespo Ele adora Quando a gente faz twist Lá no blog Vai ter Algumas fotos Das crespas Americanas Porque elas usam Muito twist Elas só vivem de twist Praticamente Twist também É um estilo Protetor Então ajuda A manter o crescimento Do cabelo Quando você tira o twist O seu cabelo Fica naquele formato E evita O atrito Meu cabelo é 4C Então ele não forma Cachinhos assim Naturais Forma só uns cachinhos Assim mas Não é a natureza dele Aqui ó Eu não sei se vocês Conseguem ver Tá vendo Por causa do twist Os cachinhadinhos Separados E isso Evita o atrito Do cabelo E como o cabelo Fica muito mais hidratado Você tem muito mais facilidade De fazer o que você quiser Fazer O penteado Penteados diferentes Fazer Coisas diferentes Com o seu cabelo Porque você consegue Reter a hidratação E o cabelo Fica macio Twist demora 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 Eu sempre demoro Porque eu sempre Coloco alguma coisa Pra ver na televisão Aí me distrai Com alguma Com essa coisa E aí acaba Demorando mesmo Tipo assim Eu levo uns 40 minutos Pra fazer Mas gente Dura muito Dura vários dias Essa texturização Então eu acho Que vale a pena Principalmente Pra quem é crespa Aí você me fala Gabi Mas eu já fiz twist E não deu certo Gente Eu vou mostrar Pra vocês Como você deve Fazer um twist Olha só Primeiro Você vai passar o creme Ou o leave-in Ou condicionador Que você quiser Um condicionador Que o seu cabelo Se dê bem com ele Depois Você vai passar Um óleo vegetal Da sua preferência Eu escolhi O óleo de rícino Da Jamaica Mas você pode escolher Um óleo Da sua preferência Depois Você vai passar Um gel Eu tô usando O gel eco Mas eu sei Que uma boa alternativa Aqui no Brasil Pra esse gel É o gel Cola da Canechon Eu vi até um vídeo Da Rosângela Falando que Eles são meio parecidos Eu não sei Em questão de composição Outra questão é O seu cabelo Precisa estar Desembarassado Principalmente As pontas Do seu cabelo Porque senão As pontas Não vão ficar boas Gente Não tem como Ficar boa a ponta Se o seu cabelo Tá embaraçado Porque você precisa Fazer o twist Até o final Do cabelo Bem Bem até as pontas Mesmo Até as pontinhas E enrolar Enrolar esse final Depois que o twist Estiver pronto E você for dormir E tirar no dia seguinte É bom você dormir Numa touca Numa franha de cetim Pra que seu cabelo Não crie frizz E nem O algodão Retire a hidratação Do seu cabelo Pra tirar o twist Você precisa Estar com o cabelo Totalmente seco Você tira o twist Do cabelo úmido Ele fica totalmente Alvoroçado Não tem como Não fica bom Outra coisa Que você vai precisar fazer É passar óleo Nas mãos Antes de desfazer O twist Pra que ele fique Certinho Sabe Porque se você Passar com a mão seca Se você desfizer Com a mão seca É Vai desmanchar tudo Então É necessário Que você passe Um pouco de óleo E por fim Esse é o resultado Dos dois vídeos O primeiro vídeo Que eu fiz A hidratação Com leite E depois Desse vídeo Que eu fiz Com o twist É isso meninas Eu espero que Tenha dado pra entender E que Vocês tenham gostado Do vídeo Um beijo E até o próximo Um beijo Não esqueçam De se inscrever No canal De curtir O vídeo E de compartilhar E também Olhem o blog Já que vai ter O post Mostrando as fotos Tá bom Beijo Tchau Tchau